E aí eu tive que aprender a fazer uma coisa que eu nunca tinha entrado para fazer, que era entrar em venda. Ir lá e prospectar um cliente, conversar com um cliente, engolir sapo, ver cliente pedir desconto. Então, e eu tive que me reinventar naquele momento. E você hoje é um militante da política contra desconto. Eu sou contra desconto. Na verdade, assim, eu sou contra dar desconto. Acho que se você souber negociar o valor, está tudo bem. Se tem uma contrapartida, tipo, olha, eu vou fazer isso aqui para você. Custa X reais. Mas, caramba, cara, se você me trouxer mais 10 clientes e me poupar o esforço de prospecção, não vejo nada de errado em a gente fazer uma troca dessa energia que eu vou deixar de fazer e você vai fazer no meu lugar. Não tem problema. Eu tive um caso de um cliente uma vez, que ele ficou em débito comigo, ficou inadimplente. E tal, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Falei, cara, mas você está pensando no limitado. Você não tem dinheiro, mas você é um dos caras mais influentes que eu conheço. Então, pô, paga a sua dívida comigo com a sua influência. Traz para mim 5 clientes e esses 5 clientes vão saudar a sua dívida. Não tem problema. Você tem influência para isso. Você acredita no meu trabalho. Também estava passando por um momento de dificuldade. E, pô, cara, você faz isso por mim? Eu falei, faço. Claro, não é por você, é por nós. Porque eu vou ter mais trabalho, eu vou ter dinheiro, a gente, nossa relação não vai parar. E ele veio, trouxe um, trouxe dois clientes. Olha que legal, você cria um espaço para a pessoa. Então, assim, eu sou contra eu dizer para você que isso aqui, essa água custa 20 reais. Aí você fala, pô, Arthur, eu não tenho 20, cara, eu só tenho 10. Eu falei, então, como é que você poderia fazer para conseguir mais 10? Aí eu vou te ajudar a conseguir mais 10. Eu vou te orientar, não, Arthur, eu só quero pagar 10. Eu falei, não, se eu pudesse te vender essa água por 10, eu me sentiria um mentiroso de te dizer que vale 20. Faz sentido? Assim, se eu estou dizendo para você que vale 20 e depois eu volto atrás, ou eu poderia vender por menos, eu estou mentindo, ou eu estou sendo infiel com os meus outros clientes que pagaram 20, porque os outros clientes que pagaram 20 acreditaram mais em mim. Por que eu vou fazer por 10 para esse cara que não está acreditando? É aquela fábula, né, do cara falar assim, pô, ele é meu amigo, vai ter que me dar um desconto. Não, se ele é seu amigo, você tem que valorizar o trabalho dele. Aí que você não vai pedir desconto, você fala, cara, eu quero ser o primeiro a pagar o valor cheio. Isso aqui no Espiritismo acontece muito, inclusive eu e o Fábio, a gente passa muito por isso, né, até hoje. Agora voltou a casa de show de humor aqui, né, eu fui fazer shows lá, o Fábio imagino que vai fazer também depois. E aí, assim que começou a abrir a venda de ingressos, as pessoas mandam no WhatsApp. Pô, consegue umas cortesias para mim? Consegue? Aí eu, a única coisa que eu tenho para vender é isso, tu quer que eu te dê? Exatamente. É um negócio muito louco, né, cara, as pessoas... É só para dizer assim, não, eu sou amigo do Tonho dos Cores e ele me deu o ingresso para eu ir no show dele. Você quer uma cortesia? Então você é cortesco, você é boa noite. É uma cortesia, hoje eu dava uma boa noite. Pois é, a gente fala que o presente é próspero e o desconto é pobre. Então, assim, se esse cara compra um ingresso meu, eu vou ficar feliz em dar, entregar mais do que a gente combinou. Cara, você é meu amigo, comprou um ingresso comigo, pô, já pedi para reservar uma mesa especial para você. Ou de surpresa eu mando entregar uma coisa na mesa, mas porque eu quis. Não porque ele não viu valor no meu trabalho e queria chegar lá sem pagar. Então a gente faz muito no escritório, a gente entrega muito em abundância. Até para criar uma margem, um lastro de tolerância. Eu conheço empresas maravilhosas, as mais incríveis do mundo, mas não conheço nenhuma empresa que nunca errou. E no mercado, às vezes, a gente está e a gente vai errar. E quem vai criar a margem de tolerância? Essa pessoa vai botar na balança, pô, mas no dia que eu nem tinha pedido, o Arthur fez isso por mim. Ou eu contratei X e ele me entregou X mais 2. Aí cria um, a relação é sempre assim, né? Casal, amigo, é tudo igual, gente. Por isso que eu falo, aqui é sobre a gente aprender a se dar valor. Eu acabei canalizando isso para o empreendedorismo. Mas serve para absolutamente todas as áreas da nossa vida.